Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, professor Rafael. O vídeo de hoje vai ser relacionado aos recém-habilitados. Como assim, Rafael? Recém-habilitados? É isso mesmo. Eu tenho recebido algumas mensagens e eu dou treinamento para aperfeiçoamento para habilitados, tá bom? Vamos lá, galera. É o seguinte, muita gente quando tira sua carteira, às vezes não tem a oportunidade de ter um carro ali para poder praticar. E com isso, ele fica sem dirigir e vai passando o tempo perdendo aquelas habilidades que ele aprendeu na autoescola. Então ele recorre ao treinamento para habilitados. Tem pessoas que tem o veículo, mas não dirige. E aí, Rafael? Tem que fazer o quê? Isso acontece, galera, porque o candidato está acostumado com o professor do lado dele o tempo todo. E quando ele vai dirigir sozinho, bate aquela insegurança, o medo de bater. Então isso acontece muito, tá, galera? Só que você que foi habilitado tem que entender uma coisa. Você fez o mais difícil que foi passar na prova do Detran. Agora que você está com a sua habilitação, pegue seu carro e vai dirigir. Esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes, tá bom? A primeira parte é essa. Eu vou explicar para vocês aí por que vocês têm insegurança, têm medo. E no vídeo posterior, vocês vão ver na prática aí eu dando exemplos, macetes e dicas para vocês dirigirem sozinho, tá bom? Tomar bastante cuidado também, galera, porque a pessoa que estiver do seu lado, ela pode interferir no seu aprendizado, pode interferir no seu emocional. Sim, tem que tomar bastante cuidado, viu? Porque às vezes vai o esposo, o namorado, o pai, um parente, que ali fica chamando atenção, fica gritando, fica chamando nomes, né? Que a pessoa vai se autodesmotivar. Então tudo isso tem que ser observado para você não criar um trauma e não querer mais dirigir, tá bom? A dica que eu dou para os meus alunos, galera, é o seguinte, eu sempre falo, começa a dirigir nos finais de semana, que são dias mais tranquilos, não tem um fluxo maior de veículo. E quando você for acostumando, e mesmo no final de semana, galera, sempre vai ter ali, ó, alguns veículos, motociclistas, ciclistas, pedestres, cachorro atravessando a rua. Então assim, ele vai acostumando ali devagar até ele chegar e pegar um pico de trânsito mais intenso, tá bom? Então as coisas, elas têm que ser mais devagar mesmo. Não adianta você que nunca dirigiu, aprendeu na autoescola o processo, passou na prova do DETRAN e já querer pegar um pico. Porque muitas autoescolas não levam os candidatos de trânsito mais intenso. Então isso acaba atrapalhando o candidato aí quando ele vai dirigir sozinho, tá? Eu tento ao máximo levar meus candidatos em condições para ele poder dirigir sozinho depois que ele for habilitado, tá bom? Lembrando, galera, o processo que você vai dirigir sozinho é um processo onde você tem que ter muita calma, muita tranquilidade. Por quê, Rafael? Porque você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar uma pessoa que vai buzinar para você, um pedestre que vai passar na sua frente. Então isso são condições do trânsito, tá bom? Então não adianta você apavorar quando você observar o retrovisor e ver aquele tanto de carro lá atrás. Não precisa de ter medo. Lembrando, o veículo está atrás de você. Você tem que se preocupar aqui com a sua frente, ó. Porque quando você consegue conduzir o veículo com segurança, com tranquilidade, o trânsito atrás ele vai ser conduzido com tranquilidade também, tá bom? Então lembrando, procure dias mais tranquilos para vocês irem treinando, aperfeiçoando e depois começa a pegar alguns dias da semana que o trânsito já é um pouquinho mais intenso. Depois você pega aí uma sexta-feira. Rafael, por que sexta-feira? Segunda-feira também de manhã é bom você pegar porque é onde todo mundo está saindo no final de semana, acorda um pouquinho atrasado, o fluxo de veículo aumenta e sexta-feira é natural, né galera? Muita gente, às vezes, quer ir trabalhar de carro porque sexta-feira está mais cansado ou sexta-feira vai sair, vai para um sítio, para qualquer lugar. Então aumenta o número de veículos nas vias, tá bom? Aqui em Belo Horizonte é muito mesmo. Esse vídeo está sendo gravado na quinta-feira, tá galera? Você vai ver que amanhã o trânsito já vai estar intenso desde as 7 horas da manhã até as 20 horas, tá? Aqui é onde eu trabalho, o fluxo é intenso. Podem ver o tanto de carro, de ônibus que vai passando aqui, é muito intenso mesmo, tá? Só que essas condições é onde o candidato consegue aprender, ele consegue ter uma atenção para quando ele for dirigir sozinho não ter tanta dificuldade, tá? Galera, é um videozinho bem rápido explicando o que vocês vão ver no próximo vídeo aí da prática, tá bom? Tá um vídeo muito bom, tá um vídeo aí imperdível de dicas e macetes para você dirigir sozinho. Tá? Só se levar da gaveta, pegar seu carro e dirigir aí sozinho, criar sua independência, sua liberdade, tá? Então galera, é um videozinho bem curto, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, curta, compartilha e até o próximo vídeo galera, valeu!